Olha o print de um comentário que eu te mandei, vamos ver, Feus, Yav Osotisog Onibar Wen Emok, traduzam, isso é um mantra velho? Traduzam? Uma eternidade depois Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que dia é hoje Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais santificado da sua semana, o dia mais canônico, o dia mais romântico, o dia mais tudo Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito É aqui que você vai encontrar o que? Mensagens iluminatis, mensagens que praticamente tem uma cura da paz mundial quando você decifra ela Desgramado E é aqui também que você canoniza a sua teoria, como a exemplo essa aqui, Shanks com duas espadas Você não conhecia, Shanks Nito Hill, tá canonizado agora, afinal é o próprio santo, quem sou eu pra discordar? Então Shanks duas espadas, cavalo, tá canonizado em nome de São Canelas Manda suas perguntinhas, os links estão aqui embaixo e um recadinho rápido pra vocês Eu fui pra repescagem do Ibeste, não consegui passar pra final Então se vocês puderem deixar seu voto, é uma única vez, votou não dá pra votar de novo, só se eu passar pra final Mas deixa seu votinho aí, dá essa força pra gente conseguir chegar lá na final e conseguir pegar esse troféuzinho, beleza? Compartilha nos grupos aí, faz essa força da pior geração O link tá aqui no primeiro comentário, não leva dois segundos se você puder me ajudar Eu agradeço, se você gosta do SBS, do canal, me dê a sua força E vamos lá descobrir mais sobre o estilo Nito Hill de Shanks e a cura da paz mundial Eduardo Braga, graças a ele começou a ler 20th Century Boys E já tá achando sensacional no quinto capítulo porque os mistérios estão à loucura E ele está ansioso pra chegar nos capítulos mais à frente Posso falar de novo de 20th Century Boys? Já falei aqui pra você, já deixei a recomendação É a minha série favorita, até tatuei o 8th Century Boys aqui na minha pele Porque eu sou um garoto do século XX A história é genial, Naoki Razawa é um dos melhores escritores que tem de suspense Sério, se você quer uma obra fora da caixa que vai te surpreender, que vai te prender É tudo Naoki Razawa E tá pra sair agora o anime de Pluto na Netflix Isso é genial, isso é surreal galera Porque é um seinen, e seinen geralmente desses tipos assim de suspense Ou slice of life Eles não são feitos animações, vão mais pro lado do live action Tá pra sair Pluto Tem Monster também que é o mais mainstream dele Mas lendo tudo de Nook Razawa Billy Bat, Pluto É o próprio Monster se você não conhece Você vai achar um dos melhores vilões já escritos da história em Monster E 20th Century Boys é uma série que me remete muito a minha infância Só pra você entender, se você ainda não ouviu falando dessa série É uma história de garotos que se reuniam Tinha o seu clube ali E eles queriam salvar o mundo É a história de garotos que queriam salvar o mundo E eles fazem um livro de todas as ameaças que eles vão combater no futuro Só que, muito tempo depois do futuro Os amigos já separados e todos adultos vivendo suas vidas As coisas que eles escreveram nesses livros começam a acontecer Só que são coisas surreais, coisas absurdas E você se pergunta, pô, como é que isso daqui está acontecendo mesmo? Então, vão ver 20th Century Boys É uma das melhores obras Meu top 1, sem dúvidas, de história Porque é muito diferente de tudo que você já leu E também deixo uma outra indicação Quero trazer mais indicações pra vocês de outras obras Dragon Head Cara, esse mangá vai te surpreender Esse mangá é um absurdo, tá bom? Ele é uma história que ele envolve muito sobre a natureza humana, mas nua e crua Já leram O Senhor das Moscas? Se você não leu, vai ler Porque é um dos melhores livros já escritos Ao mesmo nível de 1984 A Revolução dos Bichos O Senhor das Moscas é insano Porque ele aborda muito a natureza humana Como seria os humanos se eles fossem largados em uma ilha deserta? Como eles sobreviveriam? A selvageria tomaria conta E esse livro, O Senhor das Moscas O autor faz isso, mas com crianças Cara, é absurdo Vai ler esse livro Ele é curtinho, ele é genial E o mangá de Dragon Head Ele começa nesse mesmo esquema Porque acontece uma catástrofe no Japão E acontece de algumas crianças ficarem presas no metrô Mas após isso Tem muita coisa que acontece Você fala, não é possível, cara Que mangá é esse que eu tô lendo? É genial, é surreal Dragon Head Vão dar um confere Fica a minha recomendação aqui De obras fora da caixa Vou até fazer um quadro depois aí De mangás Foras da caixa Pra vocês lerem e se surpreenderem Tá bom? Mr. Brown Será que até o final da série Veremos alguém consumindo um segundo fruto Mostrando o que realmente acontece? Mr. Brown Muito legal a sua pergunta Eu fiz um vídeo Essa semana aí Sobre as Akumas no Mi Sobre o Gear 6 do Luffy Sobre um segundo estágio Do Despertar Tudo baseado em quê? Nada Tudo coisa tirada da minha cabeça Só que eu trouxe alguns pontos ali Sobre como as lendas das Akumas no Mi Foram contadas pelo governo mundial De modo a fazer as pessoas acreditarem Que elas realmente são frutos do diabo Porque dá indícios que essas frutas Vieram da tecnologia do reino antigo E dos desejos das pessoas Então como isso seria do diabo? Porque o governo mundial Alterou essa perspectiva para o mundo E com isso surge a dúvida Bom, o governo mundial começou a espalhar boatas Você vê até o Jabra Quando os membros da CP9 vão consumir seu fruto Dizendo Não aproxima essa fruta de mim Porque dizem aí Que se você chegar muito perto Meu demônio Que ele já tinha um Akumas no Mi Vai sair Vai brigar com o seu E a gente vai explodir Então você vê que tem esse mito E um próprio membro da inteligência Do governo mundial Acredita nisso São mitos contados, né? E aí chega o Blue Anne E fala Não, os cientistas já estudaram Já descobriram que não é nada disso Você só não pode comer dois frutos Aí fica aquela dúvida Comer dois frutos é um mito ou não é? Eu acho, galera Que realmente é impossível Se comer dois frutos Com exceção do Barba Negra Porque senão o Vegapunk Ele já teria feito esse estudo Já teria o Serafim Com dois poderes de Akuma no Mi Já teria o marinheiro Quem sabe o próprio Kizaru Com dois frutos É realmente impossível E é interessante que o Vegapunk Ele não abordou esse ponto E vamos chegar no momento Em que ele vai contar um pouco mais Por que não se pode comer dois frutos Alguém vai morrer Comendo duas Akumas no Mi? O Barba Negra é o mais próximo disso Talvez o poder que faça ele ter Duas Akumas no Mi Seja retirado dele de alguma forma Mas eu não sei por que Eu tenho a sensação também Que o Barba Negra Ele vai ser o primeiro usuário A realmente morrer afogado A gente não viu ninguém Praticamente morrer afogado Seria o mar Puxando Tragando ele Pro fundo do mar Ele morrer afogado Seria uma coisa interessante Mas também não dá pra descartar Que ele possa ser A primeira pessoa A morrer por consumir dois frutos Caso esse Poder O corpo estranho Ou o que quer que tenha Por trás do segredo De ele ter duas Akumas no Mi Seja removido Do seu corpo E aí Explodiria Será que o Deu vai fazer isso daí? Eu espero ver realmente Se concretizando mais Desse mito O Breno Silvestre Tem uma curiosidade Se Imusama odeia tanto Os Deu E se eles São os inimigos naturais Dos Teirubitos De acordo com o governo mundial Por que Monk e Digarp Segue na marinha Sem nunca terem Condenado ele por isso? Breno A resposta disso Veio do próprio Imusama Ele diz que os Deu Atualmente são apenas Cascas vazias Do que eles foram no passado E você pode ver Que o próprio Nefertari Cobra Que era Da família Deu Imusama Sabia dessa ligação De Lili Que tinha um Deu Ele já tinha participado De outras tantas reverias Então Enquanto não se mexe Nos tabus Enquanto não tem Umas revelações Mais afundas Como a coisa de Lili Ou realmente Incomodar Imusama Ele não se importa É dito que De vez em quando Alguém da família Deu Surge trazendo tempestades Então Ao longo desses 800 anos Os Deu Sempre estiveram ali Com uma fagulha acesa Com uma pequena brasa Mas que não necessariamente Conseguiam Acender a chama inteira Dessa revolução Se pudermos colocar assim A resposta é essa Eles são cascas vazias Do que foram 800 anos atrás Porém agora As coisas estão mudando Com Você tem Luffy Você tem o Lau Você tem o Garp Você tem o Dragon Todos Muitos Desenvolvidos E engajados Realmente em mudar o mundo E é por isso Que agora É hora dessa mudança Mas o Garp Entrar na marinha Se não der Não tem qualquer problema Inclusive o Dragon Também poderia ser O marinheiro Tem essa teoria Muito forte PCzão Ele estava revendo A Arabasta Na Netflix Cada vez fica mais convencido Que o Crocodile Tem a fruta desperta Alguma teoria Sobre a mais loucura Faz muito sentido Porque o Crocodile Ele é o primeiro A nos falar Sobre o despertar Lá em Empeudal Ele que aponta Os guardas de Empeudal E fala Olha São os Oans Despertas O que dita Que ele tem um conhecimento Sobre isso Se você for ver Os poderes dele Usando a linha Arabasta Já tinha uma extensão Meio maluca Um pouco diferente Do que seu poder Realmente funciona Faz total sentido Que sim Ele tem a sua fruta Desperta E seja a primeira Loguia Que vamos ver Com o seu despertar Mas como o Oda Não abordou Ele está entrando agora Somente nos despertares Acabou passando Mas é fato curioso E é legal isso aí Ele fala lá em Empeudal Não nos importamos tanto Até porque nessa época De Empeudal Não tinha tanta Não tinha canal As discussões eram feitas Mais em fóruns Da internet As pessoas talvez tenham Ignorado o despertar Como sendo uma palavra Colocada ali por nada Mas quando chegou O Doflamingo Com aquele despertar maluco Da Paramest Caramba meu Que poder doido Dá para despertar a fruta E aí foi como Quando voltamos Para Empeudal Falou Pô O Crocodile Já sabia disso Já estava ligado E falou Não dá para subestimar O Crocodile Ele tem uns feitos Incríveis Ele perdeu a mão E tomou aquela cicatriz Do Barba Branca Pelo menos sobreviveu Mas mesmo assim Lutou com o mais forte do mundo É dito Não canonicamente Que ele lutou de igual Para igual Com o Douglas Burrett Então o Crocodile Ele tem uns feitos Muito interessantes Eu queria saber um pouquinho Mais da história De fundo dele O segredo Com o Ivankov E porque ele é dessa forma Agora quanto ao seu fruto Eu apostaria que Das Loguias Certamente ele vai estar No hall Das Frutas Despertas Vitor Hugo Mesmo a Marinha tendo Cercado a Egghead Não acha abroxante Eles quererem fugir O chapéu de palha Tem força mais que o suficiente Para passar por cima de tudo Inclusive do Kizaru Ô Vitor Acho que você está ignorando Um pouquinho a escala Das coisas Tem 100 navios Da Marinha ali E basicamente 30 mil homens O que é isso? Os Piratas das Feras do Kaido Ou se você preferir Também a Grande Frota Do Barba Branca É muita gente Então é complicado Para eles simplesmente Saírem lutando Contra tudo isso Ainda mais com o Vegapunk Tentando escapar O Luffy poderia derrotar Grande parte dos marinheiros Com seu Haki do Rei Poderia Mas eles estão em alto mar E isso é muito perigoso Canhões É Sai um pouquinho Daquela lógica De você estar no campo de batalha Como foi ali Na Ilha dos Homens Peixes Você tem um almirante Que não dá para menosprezar Ele sem dúvidas É um dos caras mais poderosos De toda a série de One Piece Então é complicado Você colocar Que eles podem passar por cima ali Eu acho que eles não podem não Vão ter que achar uma brecha Para escapar Eu adoro aquela teoria Do Luffy No Gear 5 Ativando o robôzão Que está lá adormecido Do século perdido O robô intervindo Sendo uma verdadeira arma Ali lutando Atirando nos navios E é onde eles encontram A brecha Para conseguir escapar Mas não dá para Ignorar muito bem Esses 30 mil Porque tem 10 vice-almirantes E alguns ali Já estavam até qualificados Para se tornarem Almirantes Tem bastante pessoa ali Com certeza Josué Caleb Sobre Dark Souls Olha que legal Que tipo de ensinamento Você conseguiu enxergar Da filosofia apresentada No game E qual história Dentro do jogo Você acha mais impactante Ele é muito fã Da série E muito fã Dos meus comentários E quer ver junto A série Souls Como eu posso dizer Bloodborne Dark Souls O próprio Elden Ring São uma das histórias Mais fascinantes Que eu já li na minha vida Eu juro para vocês Que eu fiquei por uns 2 anos Lendo todos os dias A lore E vendo a interpretação Das pessoas Eu tenho um roteiro Feito da história De Dark Souls Do 1 ao 3 ao final Que sei lá Deve somar Umas 40 mil palavras Daria Umas duas horas De vídeo Se eu fosse fazer um dia Não sei se dá Para soltar aqui No manga aqui Talvez um dia Eu faça um canal Secundário Só para contar Outras histórias Que eu sou apaixonado Dark Souls Revolucionou O mundo da fantasia Do Dark Fantasy Com o modo de contar história Porque é tudo feito Por lore Por crenças Você pode ter um personagem E ter 10 histórias Diferentes por ela A minha história Preferida Sem dúvidas É no Dark Souls 3 Com o Gael O cavaleiro escravo Porque ele é muito Ela bate muito pouquinho Com a história do Luffy Da coisa do barril Mas o Gael Ele era um cavaleiro escravo Ele era aquele cara Da frente Que estava ali Somente para morrer No início dos tempos E como ele ficava Morrendo e ressuscitando Morrendo Ele era usado Como bucha de canhão Na frente De uma luta Contra os dragões Até o momento Que a pessoa morre Tanto que ela fica Oca Ela vira um zumbi Sem mente Sem nada E o Gael Ele sobreviveu Ele é provavelmente O personagem mais antigo De toda a série Porque ele está Desde o princípio Dos tempos E ele também está No final dos tempos E a jornada dele Ela é muito dramática Ela é um tanto quanto triste Porque ele sobrevive Durante a passagem De milênios Tentando restaurar A Dark Soul Né? Sugando o sangue Dos pigmeus Para entregar Para sua senhora Pintora Fazer um novo mundo Então É uma jornada Muito legal É uma história Muito legal A do Gael Sem dúvidas É uma das mais fascinantes Mas É difícil catalogar Porque tem muita Muita história boa Se você não conhece Nada de Dark Souls Apesar do jogo Ser bem punitivo Vai ler Sobre a lore Joga um pouquinho E você vai ficar fascinado É surreal Eu nunca vi Ninguém escrever Uma história desse jeito E o Miyazaki Aqui de Dark Souls Da From Software É um dos melhores Contadores de histórias Que eu já tive O prazer de conhecer Na minha vida Diego Pereira O Sakazuki Encontraria o One Piece Em um ano Por conta da ofensividade De sua comunidade Mas em seu vídeo Sobre o tempo Da jornada do Luffy Você estimou Que ele está no mar De fato Aproximadamente 6 meses Muito possivelmente O Luffy Não vai demorar Mais 6 meses Até chegar em Laugh Tale Isso significa Que a Hito Hito no Mi Model Lika É ainda mais ofensiva Que a Magu Magu Monomi Diego Você está ignorando Primeiro aqui E o Timeskip Então Luffy Está no mar Há 2 anos E 6 meses Nesse ponto aqui Sakazuki Já ganha Mas o que o Oda Ele quis dizer aqui Ele quis dizer Em relação a fazer Um protagonista Muito forte Desde o começo Então se ele colocasse O Sakazuki Em um ano Ele teria Achado o tesouro One Piece A ofensividade Da sua fruta É uma coisa Que a gente faz Meio que uma conjectura Por conta Dessa fala do autor Mas não necessariamente Ela está fazendo parte dela Agora O que é a fruta Ofensiva É mais poderosa É a mais forte É a fruta Que mais causa danos Arrancou a metade Da cabeça Do Barba Branca Fez uma rosquinha No Ace Então é uma fruta Que ela é realmente Muito difícil De se defender Não é a mais forte Mas é a mais danosa Se pudermos colocar assim Entendeu A fruta De Nika Não tem como Competir com isso De forma alguma Porque ela é a fruta Mais ridícula Catalogada até Pelo próprio autor Dentro da série São escalas diferentes Mas nada impede Do Luffy Conseguir lutar De igual Contra o Akainu Por conta Do seu Haki Aí entra aquela coisa De se equilibrar De se combater Perfeito Mas é basicamente Isso que o autor quis dizer Que não porque Ele tem a fruta Mais forte Ele chegaria Em um ano Até o final da série Para achar o tesouro Seria se o protagonista Já começasse poderoso Como o Akainu A série não duraria Um ano inteiro Ó o Big Means Depois da fuga Dos chapéus de palha De Egghead Para Elbaf Supondo que com sucesso Com a vitória de Luffy Sobre Kizaru Teremos aumento De recompensas Lembrando que Algo grandioso Vai ocorrer E Morgans Vai noticiar tudo Qual o palpite Para as novas Recompensas Caso Elas realmente Subam Vai ter um aumento De recompensa Já aqui em Egghead Pode acontecer Porque não O Ode ele vem Numa sequência De ilhas Realmente tendo Sempre um aumento E o Luffy lutando Contra o Almirante Seria legal Porque a gente não viu Ainda realmente Um pirata Lutando contra Um Almirante A fundo E vencendo ele O Sabo Lutou ali Contra o Aramaki Contra o Fugitora Mesmo assim Eu quero ver um pirata Não revolucionário E o Luffy Seria o cara Para isso E pode ter um aumento Muito porque Lá o Ikidi Foram derrotados E a recompensa Ela sempre serve Como aquela coisa De nivelar O mesmo nível Das pessoas Onde elas estão Luffy ganhando Mais uma quantia Seria interessante E ele poderia chegar E ele poderia chegar Muito próximo Talvez ao Barba Negra Ficar equiparado Com o Barba Negra Ele não poderia Passar o Shanks Ainda com seus 4 bilhões Porque como eu disse A recompensa Ela serve um indicativo De onde o Luffy Está em relação Ao Ruivo Não quer dizer Em questão de poder Nem nada Tá bom galera Mas é uma forma Que o Oden Ele vai usando Para manter os personagens Você vê que o Luffy Está abaixo Do Barba Negra Você vê que tem O Mihawk O próprio Mihawk Disse né Que para o Luffy Ser rei dos piratas Ele teria que Ultrapassar ele Mas o Luffy Ele não vai lutar Contra o Mihawk Como o Oden Mostra isso para nós Que ele passou o Mihawk Colocando sua recompensa Acima Então faria muito sentido Ele ter sim Um aumento Na sua recompensa Talvez se equiparando Ao Barba Negra Quem sabe Até passando o Titch Mas ainda abaixo Do Ruivo Agora os outros Tripulantes Podem também Ter um aumento Para distanciar Um pouquinho mais De outros comandantes Yonkous e piratas Que estão no mesmo nível Seria interessante Então o Luffy Ele ter um aumento Sei lá De 500 milhões A 1 bilhão Ficando abaixo Do Ruivo Próximo do Barba Negra Seria bem legal Passando o Mihawk Pronto Agora se superou E aí para os outros Tripulantes Sei lá Um aumento também De 200 ou 300 milhões Faz bastante sentido Ter um aumento Sim caso venha A ocorrer uma derrota Para o Kizaru Ou então Quem sabe A gente nem falou aqui Muito do Saturno Se ele for sequestrado Pelo Luffy Ou se ele acaba morto Se ele for sequestrado Pelos piratas Do Barba Negra E a tripulação Receber a culpa Por isso Aí meus amigos Vai abalar o mundo E a recompensa deles Vão todos disparar Vamos lá Alessandro Barbosa Recentemente Ele se deparou Com a teoria Do Barba Negra Ter três almas Pois o que vemos Dele Não seria possível Ter feito aquela cicatriz No Shanks Sem que ainda Tivesse comido A Yami Yami no Mi Então seria Uma outra parte Dele capaz De tal feito Ele ficou pensativo Quanto a isso Pois se tem uma Kumano Mi Que seria capaz De colocar almas Em outras pessoas Seria da Big Mom Mas o tempo não bate Não teria como ser ela Será que existe Uma fruta parecida? Alessandro A Big Mom Não consegue Pôr almas Em seres vivos Foi explicadinho Isso Quando estávamos Em Holy Cake E apresentaram Um pouquinho mais Sobre os poderes Da Soru O Soru no Mi Ela não consegue Tirar alma E colocar num ser vivo Tá bom? Agora como o Barba Negra Tem três almas Essa é a questão Será que ele tem Três almas? Será que tem Três corpos? Será que são Trigêmeos Siameses? Também tem Muitas pessoas Que acham que o Barba Negra Pode ter comido Uma terceira fruta Da assimilação E aí ele se juntou A seus irmãos E fez apenas um corpo Mas Essa fruta já existe E também existe lá Com os piratas Da Big Mom Tem os Decatopulos Os dez filhos Da Big Mom Que se unem Pra formar um Titã Então essa fruta Já está em uso Como então Barba Negra Tem três almas Três Akumas no Mi Três Jory Rogers Três pistolas Será que é o Cerberus? O cão demoníaco De três Essa teoria antiga Vira e mexe Ela aparece Eu acho Que não faz Qualquer sentido Uma terceira Akuma no Mi Que conceda o poder De duas Akumas no Mi Orochi tem oito cabeças E não comeu oito frutos Por que que o Cerberus Vai dar esse poder Para o Barba Negra? É o Hipopótamo É o Hipopótamo Hipopótamo Três estômagos Ele guarda Cada uma nos estômagos Adoro essa Essa é a melhor teoria Do Barba Negra Eu adoraria Ver o vilão final Virando um Hipopótamo Para o Luffy lutar com ele Fantástico Você espera o que? Um visual estilo Badass David Jones Com Tentar? Não O Hipopótamo Vai aparecer lá Com toda certeza O segredo está No corpo estranho dele O Marco já falou Sobre isso Talvez ele tenha Três corações Ao invés de três almas Porque se você pegar O Goruazê Você não conhece Muito bem esse termo É uma brincadeira No Japão Você consegue pegar Os números E transformar em letras E com isso Formar uma palavra Se você for pegar Todas as recompensas Dos Yonkous Existe esse jogo De palavras Eu vou colocar aqui Alguns para vocês Darem uma olhadinha Que você consegue ler O nome De personagens Ou alguns feitos deles Relacionado ao número Da sua recompensa E para o Barba Negra Você tem aí Sam Kokoro Três corações Está na recompensa dele Oda deixou escancarado Que o Barba Negra Ele tem realmente Três corações E pode ser o fato De ele ter um corpo estranho Se, como eu disse Até fiz um vídeo Sobre Yubaf Que eu gostaria Que a Madre Carmel Tivesse um retorno Para explicar Se a Big Mom Realmente devorou ela Aquele coisa do banquete Se foi mesmo Canibalismo Ondão Porque se for aquilo O Barba Negra Ele pode ter consumido O coração Do Barba Branca E por isso Ele tem o seu poder Funcionando E aí teria espaço Para mais um coração Que poderia ser devorado E com isso Ele conseguiria A sua terceira fruta Saíriamos da alma E entraríamos no seu corpo A capacidade De ter três corações Agora a questão é Qual é o terceiro coração Que ele vai consumir Para pegar o seu fruto Interessante isso, né? E é isso Bastante pergunta respondida E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Faz o que? Duas coisas Deixa o like E vota no Mangão No Primo Invest Ah, três, né? Deixe seu comentário aqui Sua perguntinha Para o próximo vídeo também Muito obrigado Por terem assistido Por ter chegado Até aqui Um salve especial para você Até a próxima Valeu Fui E aí Tchau 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 Tchau